Santa Clara, 11 de agosto. Padroeira da televisão, Santa Clara nasceu em um próspero feudo em Assis, na Itália, por volta de 1190. Conta-se que sua mãe rezava diante de uma cruz, numa peregrinação à Terra Santa, quando soube que teria uma filha. E que a criança viria para iluminar o mundo. Meses depois, ao dar à luz a uma menina, chamou-a de Clara. Quando tinha 18 anos e estava no auge de sua beleza, Clara conheceu São Francisco e passou a segui-lo. No Domingo de Ramos, de 1211, sabendo que a jovem pretendia juntar-se a seu grupo, Francisco teria lhe dado um ramo bento. Naquela noite, Clara fugiu de casa e refugiou-se em um abrigo de franciscanos. Francisco cortou seus cabelos e vestiu-a com um hábito em forma de cone, com um véu negro e um cordão. Seus pais pediram que voltasse para casa, mas a jovem estava decidida a viver em clausura, na pobreza e a seguir a vida contemplativa, como ditava São Francisco. Várias virgens resolveram segui-la, inclusive suas irmãs Inês e Beatriz. Clara acolheu a todas no convento de São Damião, onde fundou a Ordem das Clarissas. Conta-se que quando os sarracenos invadiram Assis, percebendo que o convento corria perigo, ela rezou por horas seguidas. Quando os bárbaros chegaram, Clara segurava uma hóstia e encarou-os nos olhos. Apavorados, eles fugiram. O culto a Santa Clara chegou ao Brasil junto com os portugueses. Tanto eles, como os italianos, acreditavam que ela seria capaz de trazer bom tempo. Até hoje, nas casas de seus descendentes, é comum colocar um ovo no telhado para pedir sol a Santa Clara. Oração Clara, santa cheia de claridade, Irmã de São Francisco de Assis, Intercede pelos teus devotos, Que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras, E o frescor do que é novo e renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que se embrenham na noite do próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, Coloque em nossos corações a paixão pela simplicidade, A sede pela pobreza, A ânsia pela contemplação. Te suplico, Irmã Lua, Que junto ao sol de Assis, No mesmo céu refugie, Alcança-nos a graça Que confiantes Vos pedimos. Santa Clara, Ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Salva-se. Obrigado.